Eu estou usando o Mercado Livre porque é a plataforma que eu tenho aqui agora, mas poderia ser qualquer outra, americanos.com, bahia, ponto frio, não interessa que você fosse escolher aí. No caso, eu estou usando o Mercado Livre aqui. Vamos lá. Você vai escrever o modelo que você quer. Está vendo? É bem simples. Primeiro, você vai pelo preço, óbvio. Você vai olhar lá. Você sabe que um G-Shock não é barato. Depende muito do modelo que você quer, mas no geral eles não são baratos. Pronto, você já tem esse aí como ponto de partida. Aí você vai vir aqui, ó. Vai procurar o modelo que você quer. Exemplo, esse aqui. É R$120,00. Relógio Cassius GA500. Prova d'água, pronto, entrega, mais caixa. R$120,00. Você acha mesmo que um G-Shock novo, original, custa esse valor? valor. Vamos ver. Tal, R$120,00. Ótimo, vendedor. Ah, lá, lá, lá. Descrição. Escolher a cor na hora da compra, tal. Relógio de choque GA500, automático e digital. Esse automático ali já é preocupante. Data, pulseira, caixa revestida com borracha resistente. Caixa revestida com borracha resistente. Embalagem padrão da marca. Aí dá as dimensões aqui. Isso aqui já é o suficiente para eu não comprar. Aí aqui é a opinião de quem comprou. Muito bom pelo preço. Excelente produto. Muito bom. Top e tal. As perguntas. A parte boa da pergunta é que você deve sempre olhar. Porque com certeza alguém já fez a pergunta que você quer. Porque tem outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Aí você vai olhar lá. Na parte de perguntas, né? Aí vai estar escrito. Aí vai lá. Boa tarde, meu amigo. Ele é à prova d'água. Olha aqui. Resistente a respingos. Porra, parceiro. Já choque resistente à prova d'água a 200 metros de profundidade. Aqui já bateu o martelo. Resistente a respingos. Já estava bom para você ir embora, né? Mas beleza. Tem cor branco. Bom dia. Ainda tem a cor branco, dourado e tal. Ou seja, esse aqui, ó. Em momento algum ele disse que o relógio é original. Pô, beleza? Beleza. Pelo menos esse aqui está jogando limpo. Vamos ver se na descrição ele botou alguma coisa, né? Se às vezes passou batida eu não percebi. Aponto entrega, informe, chat, não sei o quê. Relógio é choque. Ele fala que é um relógio é choque. Modelo de A5, tomate, data, pulseira, caixa, revestidão. Ele nunca falou que é original. Então, você vai por sua conta e risco. Está na cara que esse aqui é falso, né? Ele só não botou aquele famoso termo réplica de primeira linha. Que é a mesma coisa de falsificar. Vamos ver se... Ó, R$70, R$69. Taxa mesmo que você encontra um G-Shock novo, zero, original, por R$69. Você é inocente mesmo a esse nível? Ó. Esse aqui é do mesmo que... Está dando ruim na internet. Vou mudar aqui. Olha lá. Várias cores e o caramba. Esse aqui é o mesmo do meu, né? Se não as cores, mas o relógio em si. É a mesma coisa do meu. Ó. Desse que eu fiz vídeo aí pra vocês. Vamos ver o que ele fala lá na descrição. Não tem nada na descrição. Só relógio de A500. Adorei. Muito bonito. Muito top. Pergunta. Eu vou ler algumas aqui só pra vocês terem... Ah, não. Esse cara escreveu um texto. Amigo, eu novamente, desde já peço desculpas por não ter... Ah, esse aqui é. Tenho foto do modelo ao qual referir. Se quiser, posso enviar. Tenho outros modelos. Tenho branco. Tenho ele tudo preto. Você tem preto e vermelho. Caixa que ele vem é de alumínio ou de papel? Ó. Boa pergunta. Boa tarde. De papelão da marca. Essa caixa de papelão da marca que ele falou aqui, é aquelas caixas xexelenta preta escrito caso. É... Selo certificado de produto falso. Vamos lá. Qual o material da caixa? Grato desde já. Alta qualidade, ó. O vendedor nem sabe especificar. Alta qualidade. O cara perguntou se é o material da caixa, né? Em aço, polímero, resina, essas coisas assim. Quantas coisas? É... Deixa eu ver outra pergunta aqui. Boa. A prova d'água porque eu achei ele show. Boa tarde, sim. Ele é a prova d'água. Eu não acredito que ele seja a prova d'água. Eu não mergulharia ele nem nada. Aqui, ó. Oi, boa tarde, amigo. É original ou réplica? Importado. Porra. Tu quer mais do que isso aqui? Importado. É porque ele não quis falar que é falso. Ou aquela velha história da réplica de primeira linha que não existe. É falso do mesmo jeito. É a prova d'água ou resistente? Boa noite, resistente à água. Pode tomar chuva, lavar carro. Não recomenda tomar banho nem nada. Nem sauna. Já viu, né? O original são resistentes a 200 metros de profundidade. Ele é a prova d'água. Então, daqui já dá pra encerrar já, né? Não vou nem procurar mais porque já tá mais do que na cara aqui, ó. Agora é o original. Que é o que eu usei pra fazer o vídeo pra vocês. Por sinal, foi o que eu paguei também. 698. Ó. Tá vendo? Ótimo vendedor. Descrição. Ele copiou e colou do site da... Da Cassio. Mas tudo bem. As perguntas. Tem esse modelo na cor branca. Deixa eu ver. Acabo de fechar toda a compra. Tô vendo aqui se tem uma pergunta aqui. Legal. Vem com certificado de garantia G-Shock? Sim. E importado de onde? Tailândia? É. A maioria dos produtos são fabricados lá na Ásia, né? Ó, posso levar numa loja de autenticidade da G-Shock? Se não for o original, posso devolver? Sim. Olha aí, ó. Pergunta boa do cara. É... Ele tá desconfiando, né? Tá certo. É um direito dele. Falou que se comprar, vai levar numa loja de autenticidade. É que não deve ser uma autorizada. É o que ele quis dizer. Pra ver se for original. Se não for, posso devolver? O vendedor, ó, sem nem titubear, respondeu que sim. Aqui você já confirma. Produto original. Se fosse pra eu comprar, eu compraria desse vendedor aqui. Olha lá. Importado, todo mundo que compra da China fala que é. Já informei nas respostas acima que o relógio é 100% original, caso seja G-Shock. Acabou. O seu original mesmo, né? Porque aqui tem muitos relógios falsos como esse. 100% original. Original tem outras cores? Olá, por favor. Qual a sua idade? Que cor tem interesse? Deixa eu ver se você respondeu. Aqui. Esse aqui é original, galera. Eu compraria fácil esse aqui, sem nem pensar duas vezes. Apesar de o cara ter colocado fotos de internet no anúncio dele, coisa que eu não faria, mas eu compraria de boa esse aqui. Só mais um original aqui. Olha, 679. Vamos ver as fotos, olha. Foto de divulgação. Vamos ver a descrição. O cara botou. Copiou e colou do site da Cássio. Perguntas. Sim, mas a nota fiscal vem com nota. Não. Esse foi adquirido em uma viagem ao exterior. Garantia direto conosco 3 meses do funcionamento a partir do recebimento. 3 meses de garantia? Se você comprarmos na Cássio, são 12 meses. Seu produto é realmente original? Boa pergunta. Vendas online são 3 meses. E sim, é original. Para 12 meses, você pode ir em uma loja física e pagar, em média, quase o dobro. O vendedor respondeu da forma mais direta e clara aqui. É original a caixa, considerada como grande, tem garantia da Cássio? Sim, grande. 3 meses de funcionamento a partir da data do recebimento. Produto original? Muita gente fica na dúvida se o produto é original ou não, comprando no mercado livre. Tá certo. Tem que correr atrás mesmo, mas você vendo aqui, olhando, pesquisando, dando atenção, você consegue identificar como é o original ou não. Produto original? Tem garantia? Vem com a nota fiscal? Olá, só trabalhamos com relógios originais, damos 3 meses de garantia. No funcionamento, não acompanha a nota fiscal. Tem garantia? É totalmente original? Sim, sou referência como originais, com mais de 4 mil positivas, justamente pelo fato de só vender 100% original. Vem na caixa? Vem completo? Sim, caixa e manual. Outro relógio que eu compraria, tá vendo? 98% de chance de ser original. Eu compraria como original, tranquilo, chegando aqui, chegando na minha casa eu iria fazer os testes e tal. Caso não fosse, eu iria devolver, tranquilo, ó, Mercado Livre aqui, ó, devolução agilizada grátis. Você tem 10 dias a partir do recebimento, né, caso seja falso. Nesses 10 dias, se eu tivesse ainda assim com dúvidas, eu levaria na autorizada Cássio, eu moro no Rio de Janeiro, fica no centro do Rio, autorizada da Cássio, pediria pra eles darem uma olhada, se se confirmasse que é original, beleza, do contrário eu devolveria e explicaria lá o motivo que é falso e tal. Agora vamos ver, ó, esse aqui é um clássico dos falsificados. Ó, quando você for ver um desse aqui, repara nisso, ó, tá vendo? O marcador do meio aqui, o original é um ponteiro que indica o tempo decorrido. Esse aqui é tudo um gráfico nele, então, já de cara você já vê que é um produto não original. E essa caixa aqui é a que eu falei pra vocês, essas caixas de papelão aqui, zoada, que vem junto, isso aqui é testado de falsificação. Se você comprou no Mercado Livre, é, Americana, Bahia, OLX, seja onde for, e vier com essa caixa aqui, parceiro, tô foi enganado. E o valor também, né, 90 reais, você não vai comprar um relógio G-Shock zero, é, por 90 reais nunca. Por aí você já tem que ter noção do que você tá fazendo já também. A descrição, ó. Relógio novo, caixa, cronômetro, despertadora, digital, analógico, iluminação LED, tá, isso é verdade. Estojo, caixa incluso, aquela caixa zoada lá, modelo unissex, pulseira de resina, iluminação LED, calendário. Resistente a, olha aqui, ó, resistente a água, respingos e chuva leve. Recomendamos não mergulhar o produto, já sabe, né, não precisa eu falar mais nada. O original é resistente a água a 200 metros. Aí vocês vêem, galera, é os detalhes mínimos que vocês têm que prestar atenção, olha esse aqui, ó. Eu falei pra vocês que o original tem o marcador no meio, um ponteiro, né, pra marcar o tempo decorrido. Ah, esse aí tem. Tá, tudo bem, esse aí tem. Os primeiros, né, aquelas, é, supostamente réplica, aqueles falsificados mais bem feitos, eles vêm sim com esse ponteiro aí no meio, é, porém ele não é funcional, ele é colado aí, onde vocês estão vendo, na posição zero. Alguns não é nem um ponteiro físico, é pintado um ponteiro. Então, vocês já têm que saber onde vocês estão se metendo. Inclusive, eu tive um desse, é, falso, né, comprei no Mercado Livre mesmo, durou um mês. É, só deu pra aproveitar a Benzio. Aí vamos ver aqui, seleciona a cor desejada para visualizar mais fotos do produto e finalizar a compra. Tá vendo, branco, ó. São bonitos, tá, é, mesmo, mesmo sabendo que é falso, eu compraria tranquilo, pra tirar uma onda, pra usar assim no dia a dia e tal, mas eu compraria sabendo onde eu tô me metendo. Aí ele botou aqui, é, promocional por tempo limitado, modelos novos e tal. Ó, informações técnicas, blá, 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 perguntas frequentes. Ó, tem garantia? Sim, garantia de 30 dias com a nossa loja de efeitos no maquinário. Não cobrimos danos gerados por mau uso. É, esse aqui tá na cara que é um produto não é original, né? Você tem o preço com o ponteiro branco? Você tem o preço com o ponteiro branco. Tem uma pronta entrega assim, não entendi essa pergunta. 100% à prova d'água ou resistente a respingos? O vendedor falou, respondeu. Boa noite, o relógio é a prova d'água, mas não é próprio para mergulho, pelo fato de que a vedação não suporta altas pressões. Um relógio apenas resistente a respingos. Tem outros modelos de outras marcas que não pode nem molhar a mão na torneira que já entra água. Sendo assim, diríamos que o modelo vendido aqui é um padrão intermediário. Pode entrar na piscina. Pode entrar na piscina. Pode. Mas lembrando, saltos e mergulhos podem danificar a vedação por oferecerem altas pressões. Pronto, já tá bem claro aí do que você tá se metendo, né? Vem com a caixa. Olá, boa noite. Não, os anúncios com valores promocionais não tem a caixa. Ok, então essa semana... Vamos ver outra pergunta aqui. É a prova d'água? Sim, mas não é a prova para mergulho. Tem relógio preto. Onde regula os ponteiros não tem a roletinha. A roletinha que ele tá falando aqui é a coroa de ajuste, né? Do lado. Exato. Esse modelo é automático. Primeiro você regula a parte digital. Após isso, os ponteiros se ajustam automaticamente. Isso aqui é verdade, inclusive no falsificado que eu mostrei nos outros dois vídeos aí pra vocês, faz isso também. Tem cronômetro relógio? Tem cronômetro relógio? Bom dia, tem cronômetro digital, sim. Por aí, já dá pra vocês terem uma noção deles. Prestem atenção nesses detalhes, galera. Vocês não tem como comprar errado se prestarem atenção nos detalhes mínimos. É isso que importa. Preste atenção nos detalhes mínimos, que vocês não vão ser ludibriados. Esse aqui, ó, 222. Ele botou foto de divulgação. As fotos que ele bota aqui realmente são de relógios originais. Mas, eu acredito que não seja original não, tá? Ó, o mesmo vendedor. Esse é bonito, ó. Esse verde aqui, verde oliva. Ó. Eu nunca tinha visto esse, até pausar o anúncio. Eu nunca tinha visto esse modelo falso. Inclusive, eu tô usando um dele agora, no pulso. Caramba, nunca tinha visto falso desse modelo. Vocês têm que ver isso, galera. Os detalhes mínimos. Que, com certeza, vocês não vão comprar errado se prestarem atenção nos detalhes. Que, às vezes, tá escrito na descrição. Ou alguém fez a pergunta e o cara respondeu e tal. Ou vocês mesmo podem fazer a pergunta e saberem com o que vocês estão se metendo. Botei aqui no LX agora, pra mostrar pra vocês. Às vezes, vocês estão ruins de grana e tal. Pô, dá uma olhada no LX. Dizem que vocês no LX encontram coisa boa também. Tô falando de G-Shock, né? E num preço bem mais em contra. É... O no LX é bom que vocês podem marcar pra se encontrar com o cara, dar uma olhada e tal. Se for original, vocês fecham. Aqui, de cara, já tá vendo um que é falso. R$130,00. E tá pedindo caro. Na minha área, esse aqui é R$50,00. Esse relógio aqui. Ó, mais outro falso. Mais outro falso. Esses tem tudo no Mercado Livre. Tô tentando ver se eu encontro um original pra poder mostrar. Vamos ver isso aqui. Relógio. Deixa eu ver. Esse aqui parece até que tá quebrado, ó. Porque aqui no... Nesse canto aqui, onde tem esse... Esse círculo aí, vem um ponteiro. Pra marcar o tempo decorrido também. E esse tá sem o ponteiro. Possivelmente tá quebrado. Ou é um modelo falso. Que nem tem o... O ponteiro ali dentro. Ó, vamos ver isso aqui. Ó, esse parece ser original. Apesar de o cara ter botado a foto de um relógio da loja, 789. Esse aqui vocês poderiam ver, né? Entrar em contato, marcar pra poder dar uma olhada pessoalmente. Relógio de choque sem ar inteiro. É, provavelmente, original. Mas vocês têm que dar uma olhada... Legal. Esse aqui, vamos ver. Original, ó. No vídeo agora que eu terminei de mostrar aqui do Mercado Livre, falei pra vocês do ponteiro. Tá vendo? Olha esse aqui, o ponteiro onde tá. Tá lá em cima. Provavelmente, o cronômetro dele tá ativo, ele não percebeu e tirou a foto e tal. Vale marcar um encontro com o cara pra poder dar uma olhada, certificar e tal. Mas esse aqui parece que é original, sim. Entendeu? Então, nem às vezes você não precisa ficar preso no Mercado Livre. Vocês podem ir no LX, que lá é bom que vocês podem marcar pra poder se encontrar. E se for interessante, vocês compram, vão poder pegar no relógio e ver ao vivo, né? No Mercado Livre, a parte chata é que vocês só têm acesso ali na internet e tal. Olha, eu tenho um modelo desse aqui, camuflado também. Eu tô na dúvida, tá? Eu não sei se o original tem essa camuflagem aqui, ridícula. Eu não sei se tem. Mas é... Olhando as fotos, pelas fotos, parece ser original. Vamos ver se aparece mais algum outro G-Shock. Ó, falso. Esse G-Shock aqui é de R$80,00. Eles botam réplica, mas é falso, galera. Não se engana por isso, não. É um relógio falsificado. Não tenho nada contra quem usa relógio falso, tá? Inclusive, eu tenho vários e uso todos eles normalmente. Só que uma coisa é você comprar um relógio falso, porque foi enganado. Outra coisa é você comprar um relógio falso, sabendo que ele é falso, e usar assim mesmo. Aí é outro esquema. O intuito do vídeo aqui é fazer com que você não seja enganado. Eu quero aqui ensinar pra vocês os macetes, pra vocês não comprarem gato por lebre. Ó, esse aqui... Ó, como eu mostrei no meu vídeo lá pra vocês, da comparação... Olha esse parafuso. O que eu falei lá pra vocês? Cacá, você só usa o mesmo parafuso em todos os modelos. Qual a diferença desse pro original? Desse pro falsificado. Esse aqui, como vocês podem ver, embora esteja perdida qualidade demais, vocês podem ver que é um parafuso de fenda, que pode ser usado Philips também. O falsificado é um parafuso Philips. Então, esse aqui, é bem provável que ele seja original, esse relógio aqui. O lance do ponteiro, que eu falei no modelo anterior lá, eu mostrei pra vocês, não tinha esse ponteiro aqui. Esse tem. Bem provável que esse aqui seja original, esse relógio aqui, tá? Ó, relógios. Choque, caça, retrô, primeira linha, a prova de água. Essa primeira linha, eu detesto esse termo que os caras usam. Vamos ver mais umzinho aqui. 370. É, o cara tirou foto legal do... Pra fazer algo, não sei não. Você encontra bastante coisa boa na LX. Quando eu tô ruim de grana, eu venho na LX e consigo comprar coisa boa aqui. Ó, esse aqui é falso. Ó, esse aqui já... Esse caminhão, não vou nem mostrar aí. Ó, relógio de choque, R$90, falso. Nem é usado, as pessoas vendem nesse valor. Então, R$90, R$100, R$100, R$80, falso. R$100, R$100, falso. R$100, R$100, falso. R$100, R$100, falso. Mas, por essas fotos aqui, parece ser original. Eu acho que não vai ter mais coisa boa pra mostrar aqui pra vocês, não. Então, beleza? Acho que eu consegui dar umas pequenas dicas aí pra vocês, de como saber distinguir um original de um falsificado. e umas pequenas dicas aí pra vocês poderem fazer uma compra na internet, né, com certa segurança e poder observar as pistas aí que tem na hora de comprar um G-Shock original e um falsificado ou, entre aspas, réplica de primeira linha que eles usam agora. G-Shock original e um F-Shock 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 original e um F-Shock